Quando você foi embora, fez sem noite em meu viver Forte sou, mas não tem jeito, muito eu tenho que chorar Minha casa não é minha, nem é meu Esse lugar, estou só e não resisto Muito eu tenho que chorar Laiarara, solto a voz das estradas Já não posso parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo Já não posso mais Vou querer amar Amar de novo Eu sei Não der não vou sofrer Já não sonho hoje, faço Com meu braço Meu Bebê Laiarara 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 Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer Vou querer Bim Batalaiá Laiarara 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 E eu